Música Boa tarde, este é o programa Eclésia que em tempo de férias viaja até outras partes do mundo para lhe dar a conhecer histórias da Igreja Católica. Hoje viajamos até o Kosovo num trabalho da Catholic Radio and Television Network com o apoio da ajuda à Igreja que sofre. A maioria do povo que habita o território kosovar é de origem albanesa. O islamismo é a religião que prevalece e os católicos representam uma pequena minoria. A chegada do padre Lutz representou sangue novo quando todos os outros sacerdotes estavam velhos e exaustos por causa do cativeiro comunista. Foi então que começou um renascimento na Igreja. Eu sou o padre Lutz Jerji. Nasci em Setúbola, no 21 de março de 1949. É uma área montanhosa, conhecida como região de Karadak. Embora pertença a uma igreja minoritária no Kosovo, este padre católico tem muita reputação. É muito respeitado tanto pela maioria muçulmana como pelos católicos. As pessoas rodeiam-no na rua e na igreja para o cumprimentarem e pedirem conselhos. Ele encoraja, aconselha e ouve toda a gente da mesma forma. Por detrás de tudo o que ele faz está uma energia interior que honra o exemplo dos seus antecessores. A ideia que me desafia, mas que também traz muitas dificuldades e grande satisfação, é ser um sucessor digno dos nossos antepassados. Bispos, padres e frades que foram a única luz durante os séculos das trevas. Eles deixaram uma marca inesquecível na cultura, civilização, identidade e língua do povo albanês. Isso foi um desafio para mim. Saber que eu seria capaz de contribuir, de escrever alguma coisa naquele serviço, tanto para Deus como para o meu povo e para a humanidade, sem qualquer consideração no que respeita ao credo, nação ou cultura, da mesma forma como a Madre Teresa o fez. Tenho muito orgulho disso. Todos os dias esse orgulho, esse zelo e essa alegria genuína são amplificados em mim. Este forte desejo de servir a Deus no Kosovo foi vital, especialmente depois de regressar dos seus estudos em Roma. Tendo defendido a sua tese de doutoramento com sucesso, o padre Lus regressou a uma igreja local esgotada e enfraquecida. Quando cheguei de Roma, claro que a miséria do Kosovo me abalou. Não havia padres. Estavam todos velhos e exaustos pelo cativeiro comunista. Esse sangue novo, os três novos padres, houve dois antes de mim, em 1972, agradou às pessoas e inspirou muitos para novas vocações. Foi aí que se iniciou o renascimento da nossa igreja e de toda a diocese. Que até aí era quase desconhecida. Poucos sabiam da existência destes albaneses que se diziam católicos. Esse anonimato foi causado por 300 anos de islamismo forçado. Para sobreviverem, os católicos eram obrigados a refugiarem-se aqui, nas encostas montanhosas dos arredores de Kvazerisha. Foi aí, vivendo entre a miséria e a pobreza, que os albaneses Kosovares protegeram as sementes da fé nas suas famílias até aos dias de hoje. É de uma dessas famílias que o padre Lus Gjergi descende. O seu irmão, Nedou, também padre, ainda se lembra da infância em comum. Ele tinha três anos e eu seis, quando o nosso pai morreu. A minha mãe alimentou-nos e ensinou-nos juntamente com o meu irmão mais velho e os outros membros da família, que nos apoiavam em tudo. Quando três de nós, dois irmãos e outros primos, fomos ordenados e demos a nossa primeira missa, foi extraordinário. Não só para nós, como para a paróquia e para a diocese. Durante as longas noites de inverno, a mãe deles contava-lhes histórias sobre os seus antepassados. Uma recordação, em especial, teve grande influência nas decisões de vida dos dois irmãos. No século XIX, 17 chefes das aldeias católicas albanesas de Varnokolo, Binak, Tzerice e Stubla, juntamente com o padre da paróquia, padre Ante Maroevich, foram ao centro local de Begovian para pedir autorização para declararem publicamente a sua identidade católica. Bem, Dinolica, o administrador turco local, prendeu-os, juntamente com o padre da paróquia, prendendo-os com correntes de 50 quilos e enviou-os a pé até ao governador turco, Jadar Pachá, em Pristina. Muitos morreram pelo caminho e os seus corpos foram atirados aos cães. Nem sequer tinham direito a enterro. Aqueles que, por algum milagre, conseguiram sobreviver à marcha, foram levados para o mar para serem torturados e para, por fim, serem aniquilados. Querendo fazer um exemplo deles, Pachá Jadar também os torturou e enviou-os em marcha para Tessalónica através de toda a Anatólia, juntamente com os membros das suas famílias. Muitos daqueles que ainda restavam não sobreviveram à jornada. Depois de lá chegarem, as autoridades otomanas mandaram-nos para os pântanos de Moalik, onde os poucos católicos que sobreviveram começaram a morrer de malária. Ao ouvirem isto, os embaixadores europeus exerceram pressão sobre o sultão e, por fim, as autoridades turcas permitiram que os últimos 79 sobreviventes que restavam regressassem à sua pátria. Somos descendentes desses albaneses católicos. Hoje em dia somos cerca de 10 mil. Eles são a principal fonte da nossa vocação, padres e frades. Esse é o berço do nosso bispo, Monsenhor Dodgerji, e da maioria dos nossos sacerdotes e frades. Os mártires são a semente de novos cristãos, no nosso caso, da vocação de novos padres, freiras e frades. O doutor Jaha Drancoli, professor de História na Universidade de Pristina, vê o Padre Luz não só como um homem de fé, mas também como um grande humanista. Tem cooperado em muitos projetos e daí o respeito mútuo e a amizade que existe entre os dois. O Padre Luz é um verdadeiro exemplo de tolerância. Ele é um ser humano com uma inteligência superior. É um homem que trabalha para este povo independentemente do seu creme. Quer sejam ortodoxos, muçulmanos ou católicos. É um exemplo, um verdadeiro apóstolo, como São Paulo, conhecido como um apóstolo das pessoas. Um apóstolo contemporâneo. Se isso fosse possível, nos dias de hoje, chamaria o Padre Luz um apóstolo do nosso tempo. Nos anos 70, o Padre Luz trabalhava como secretário do Bispo, Nicola Prela. Era uma época de falsas promessas em que as autoridades comunistas, no esforço de separarem as pessoas da sua fé, convenciam os Kozovares de que tudo estava bem e de que Deus não era necessário. No final da década, o ideal comunista começou lentamente a desvanecer-se. Foi substituído pela intimidação, da expansão da Grande Sérvia sob a capa do socialismo e da Jugoslávia. Nos anos 80, o grau de intimidação sérvio tornou-se intolerável. O ensino do albanês foi proibido e as universidades encerradas. A polícia secreta punia quem quer que se atravessasse a autoproclamar albanês, declarando-os como inimigos do Estado. Em 1989, o presidente Slobodan Milozevich ultimou este processo e extinguiu o que restava da identidade albanesa. O padre Luz, juntamente com muitos outros albaneses kozovares, envolveu-se ativamente na batalha contra a ocupação da Grande Sérvia. Por isso, reunimos todas as nossas forças, morais, culturais e espirituais. Nos anos 90, emergimos para a nossa primavera com três principais movimentos importantes para nós. O primeiro foi a batalha contra as vendetas. O segundo foi a fundação da sociedade Madre Teresa e o terceiro foi a batalha contra o analfabetismo. As vendetas eram resultado do Kanun, de leque do Kalijin, um código ancestral que permitia o assassinato como vingança da morte de um parente, um dever passado de pais para filhos. O código em existência desde o século XV era praticado principalmente nas áreas onde existia pouco poder estatal. Mesmo até ao início do século XIX, ainda existiam centenas de famílias arraigadas a esta tradição brutal. Era claro para o padre Luz e para aqueles que o ajudavam que a luta para erradicar as vendetas não seria fácil. O doutor Mariano Dema, professor de ciências da vida na Universidade de Pristina, entendeu a necessidade de romper o ciclo de violência e de perdoar publicamente os assassinos dos seus dois irmãos. Para ele, era da máxima importância o apoio da Igreja neste projeto. Lembro-me do padre Luz de participar em muitos desses encontros. Tínhamos grandes conversas. Quando perdoei os assassinos dos meus irmãos, lembro-me do padre Mark Sopi enviar alguém para me perguntar se queria que a Igreja participasse nesse processo. disse-lhe que sem a Igreja aquilo simplesmente não funcionaria. O professor Ramiz Kelmeni, relações públicas e jornalista, afirma nunca mais se esquecer dessa época. Eu diria com todo o coração que a reconciliação era bem-vinda em todos os lados. As pessoas recebiam-nos com especialidades casais, tartes e doces tradicionais e convidavam-nos para lanchar ou jantar. Havia um magnífico sentimento, inacreditável. Diria mesmo o teatral. A atmosfera era de tal comoção o orgulho daqueles que conseguiam perdoar o assassinato. Em vez de nos regozijarmos, chorávamos. O Kosovo nunca chorou tanto como quando pôs fim a essas vendetas. A 1 de maio de 1990, em Velázio Luco, perto de Deccani, cerca de 600 mil pessoas celebraram a vitória da vida sobre a morte. Lembro-me de que, na Páscoa, tivemos quatro grandes reuniões de reconciliação nas regiões predominantemente muçulmanas. A maioria dessas pessoas nem sequer sabia como dizer Feliz Páscoa. Dizia, Feliz feriado para ti, o dia em que se diz que Ele ressuscitou dos mortos. E por aí fora. De qualquer forma, todos estavam muito felizes com os acontecimentos. Para mim foi mesmo uma ressurreição. A ressurreição do meu povo, uma das mais belas Páscoas que já tive, em que o meu povo triunfou sobre si mesmo. Isso era obra de Deus. Eu acreditava que as pessoas tinham esse tipo de força, a força de Deus, para perdoarem dois, três ou quatro assassinatos incondicionalmente. O capítulo final da luta Kosovar pela independência foi de guerra, com as forças armadas sérvias e a polícia paramilitar de um lado e o exército de libertação do Kosovo do outro. Foram maioritariamente civis que pagaram o preço desta luta brutal. O padre Luz manteve as portas da sua paróquia abertas, oferecendo hospitalidade a quem precisasse, independentemente da sua nacionalidade ou credo. Nessa altura eu estava em Bina. Recebia entre 150 a 300 pessoas. Alguns deles apenas tinham tido 5 minutos para fugir, saltando pelas janelas para se salvarem. Os paramilitares, sérvios, tinham ameaçado queimá-los vivos cortar-lhes o pescoço ou abretê-los se não abandonassem as suas casas. Deixavam-nos sem roupas, sem calçado, pais numa direção, filhos noutra. Foi uma experiência difícil estar com aquelas pessoas durante 97 dias e noites. Entre eles contavam-se sete aleijados, 35 crianças com menos de 10 anos de idade, que não sabiam de seus pais. Havia pessoas de todas as idades e profissões. Aqueles foram dias da mais bela experiência espiritual. Deus era a nossa salvação e, de forma algo miraculosa, Ele salvou-nos de facto. Os sérvios tinham-no vigiado. É muita sorte ele estar hoje vivo. Ele era um incómodo para eles porque não representava o povo albanês da forma que o regime queria que ele fosse representado. Como islamitas radicais, ou se divino lá. Ele fez tanto para representar o Kosovo da forma como realmente ele é. O rádio é muito importante para se apresentar o Kosovo e para se apresentar o Kosovo original. O Kosovo de hoje tem um grande potencial. Tem a população mais jovem da Europa com metade da população com menos de 25 anos. Apesar da crise económica e dos elevados níveis de desemprego, o mais recente Estado Europeu encara um futuro risonho. A Igreja Católica participa ativamente na construção de um futuro melhor. Nós somos como uma mesa. E nessa mesa tudo o que temos é oferecido. Desde as nossas mentes, os nossos corações e o nosso amor. E convidamos toda a gente. Venham e vejam o que lhes agrada. Nunca diremos a alguém você tem de ser assim ou assado, mas a oferta mantém-se. Quanto mais variada a seleção, mais fácil será encontrar algo que nos seja sugestivo. Depois de todo o comunismo e ateísmo impostos, as pessoas estão maravilhadas por saberem que agora estamos a receber estas alternativas. E foi assim que tudo começou. a chamada popularidade, ou mais precisamente, a presença e o testemunho da nossa Igreja. Dar amor sem esperar nada em troca para o Padre Luz, esse é um serviço essencial da Igreja no Kosovo de hoje. A inspiração que tanto padres como leigos podem tirar deste amor incansável é exemplificada pela vida e pela pessoa de Madre Teresa e pela casa de Calcutá. Para a nossa Igreja e para os nossos alvaneses católicos e mesmo para os nossos irmãos muçulmanos, a Madre Teresa significa muito. Ela torna-se um exemplo tal que ninguém a pode rejeitar. Temos orgulho nela e damos graças a Deus por ela. Ela é a incorporação do martírio. Ao longo de dois mil anos de história, mil e quinhentos foram passados em perseguição e sob tantos jugos, desde o Império Romano aos turcos e mais tarde aos comunistas. Deus nos dê esperança, alimento e conforto na pessoa de Madre Teresa. O Padre Luz salienta em que medida a Madre Teresa afetou as suas escolhas de vida, os seus feitos e as suas atitudes. Mais tarde, nos anos seguintes, ele seguiu-a de perto nas suas jornadas. Parte desta rica experiência que ele teve foi publicada em vários livros nos últimos 20 anos. A minha mãe e a avó, ambas já falecidas, conheceram a Madre Teresa na sua infância. Na minha casa, falava-se dela como se fosse uma lenda. Há uma freira nossa que foi para a Índia Longínqua e tem feito maravilhas por lá. Estava curioso por ver, ouvir e saber novidades dela. Ele conheceu-a como estudante de filosofia em 1968. A presença tangível de Deus nela provocou uma impressão tão profunda no jovem seminarista que serviu como uma fonte contínua de inspiração na forma como viria a viver o seu sacerdócio. Queria ser como um cirurgião curar suavemente as feridas da alma e do corpo das pessoas não só do meu povo mas de toda a gente. Mas teria de ter muito cuidado para não aumentar as feridas, criar outras, ainda piores, mas sim de alguma forma curá-las. Se tivesse de fazer algum corte que fosse um corte de amor, de perdão e de consciência de que algo não está bem e de que não pode continuar porque a vida, a justiça, a paz e o amor não são sérvios ou albaneses, antes pertencem a todo o mundo. São obras de Deus. Foi o Eclésio, hoje com um novo formato que marcará algumas das emissões destes dias de agosto. Fique bem e até amanhã, se os quiser. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri